Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Mi Band 7 chegou aqui rapidinho Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo Bora! Bom gente, vamos lá, lançaram a Mi Band 7 lá na China e eu comprei e chegou aqui muito rápido gente, muito rápido realmente Eu acho que foi um dos produtos que chegou aqui mais rápido aqui em casa, na boa, chegou muito rápido, não foi taxado, é lógico Passou facinho lá pela alfândega tranquilamente A Mi Band 7 tem uma tela maior do que a Mi Band 6, tem Always On, tem novas watch faces, tem o sensor de oxigenação do sangue Que fica ligado o tempo todo, carregamento por imã daquele jeito igual a Mi Band 6 Então é um update muito bom da Mi Band 7 A pulseira da Mi Band 6 cabe à Mi Band 7, então não precisa se preocupar com isso caso você queira fazer o update Ela poderia marcar quantos copos de água eu bebi no dia, mas isso não tem como marcar aqui na Mi Band 7 Infelizmente isso não tem Mais de 100 esportes para você praticar, né? Para você calcular aqui e praticar mais de 100 esportes Resistência a 50 metros de água Vai monitorar o seu sono, a Mi Band 7 monitora o sono desde a Mi Band 1 Carregamento magnético, uma bateria ultra longa e uma tela AMOLED muito boa Que é o que eles falam aqui, que é a tela que está um pouquinho maior Então agora vamos direto para o unboxing da Mi Band 7 Então vamos lá Lacradinho aqui, só esperando para fazer o unboxing com vocês Bom gente, vamos lá, vou conectar a Mi Band com o grandão aqui, com o Okitel WP19 Que ainda está acontecendo o sorteio dele, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição E vamos aqui para o unboxing da Mi Band 7, é lógico que você vai deixando o like aí embaixo Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal Tem também nosso grupo de ofertas do Telegram, é o segundo link aqui na descrição O segundo link aqui embaixo O link da Mi Band 7 também está aqui embaixo Vamos tirar a Mi Band 7 aqui da caixa Muito bem embalada Aqui está a Mi Band 7 O que é isso aqui gente? São os manuais né? Olha isso, quanto manual gente Olha isso, olha isso E aqui o carregador da Mi Band 7 Bom, só de ter a tela Always On Display para mim já é vantagem Aqui o imazinho que você coloca para carregar Mi Band 7 muito parecida com a Mi Band 6 Vamos pegar aqui a Mi Band 6, que é essa da minha mãe E olha aí, você pode ver que a tela é um pouco maior realmente A tela é um pouquinho maior Agora vamos ligar a Mi Band 7 para ver como é que é Gente, a Mi Band 6 também vem em japonês Só que como você pode ver aqui, tudo em português já Você pode comprar em chinês e depois ela vai traduzir para o português Ó, eventos, ciclos, alarme Bom, já liguei o aplicativo né? O novo aplicativo que se chama Zip Life Vamos pegar aqui a Mi Band 7 Ela só veio desligada tá? Você coloca no carregador e ela vai Alguns momentos depois Colocaram aqui um QR Code na tela Mas é muito ruim de ler o QR Code Eu coloquei via Bluetooth mesmo Fiz o pareamento via Bluetooth e foi direitinho Uma tela cheia de 1.62 polegadas E ampla variedade de temas de mostrador de relógio Mostrador do relógio Forneçam uma nova experiência interativa Você pode puxar para baixo para exibir uma lista de mensagens Monitoramento de oxigênio do sangue Durante todo o dia E alertas de baixo nível de oxigênio do sangue Avaliação do efeito do treino profissional Na análise quantificada do treino Olha essa nova watch face aqui, grandona Olha a diferença de uma watch face pra outra né? Uma tela pra outra Dá pra ver que a tela da Mi Band 7 é bem mais brilhosa Agora vamos ver aqui essas outras watch faces aqui né? Qual que é? E pronto, ela dá uma vibradinha e vai Olha aí, chance de chuva 2% 21 graus a temperatura Aqui embaixo a bateria, o dia Essa watch face aqui é bem grandona hein? Gostei Fazendo o movimento de cima pra baixo as notificações E de baixo pra cima tem todas as funções aqui Como você pode ver os ícones são maiores também Olha só, os ícones são maiores Dá pra ver mais coisas na tela Pô, bem legal hein? Curti aqui essa nova Mi Band, curti Consegui ligar o Always On Display Tá ligado aí ó? Se vocês quiserem um vídeo de como ligar o Always On Display na Mi Band 7 Eu faço vídeo também, é facinho de ligar O Always On tá funcionando O sistema já está todo em português Ó, frequência cardíaca SPO2 Treino Histórico de treino Já tá tudo em português já Estresse Dormir Lá teve uma atualização Já tá tudo em português E outra coisa que eu achei maneira pra caramba Foram as complicações das watch faces Por exemplo, aqui tem bateria Calorias queimadas Passos que eu dei A hora aqui O dia O tempo E os batimentos cardíacos Tem tudo Praticamente tudo que é preciso Na minha opinião Realmente só falta você colocar a quantidade de água que você bebeu Só isso que falta Agora tem até a lanterna, gente Tem lanterna aqui agora Ligar a lanterna Lanterna ligada Até a lanterna tem na Mi Band agora Tá tudo muito bonitinho Muito rápido Muito fluido Tô achando tudo muito fluido A Mi Band atingiu um estágio que está praticamente perfeita A bateria dela vai durar muito mais do que a do meu Apple Watch Tá aqui do lado Olha só A tela já não tá com uma diferença tão grande não, hein De tamanho de um lado pro outro não, hein Já não tá tão grande não Já dá pra ver legal os números de um lado e de outro Ó o tamanho do relógio aqui Mostrando o tamanho do relógio dos dois lados A tela da Mi Band é muito mais brilhosa Em brilho médio Ela tá em brilho médio aqui Então Eu tô achando que tá um bom update sim A Mi Band 7 Tá boa Com tela, o ISO, o display e tudo Logicamente não tem NFC pra você fazer pagamentos e outras coisas Pelo menos essa versão aqui não tem Mas a outra versão pode conter o NFC Só não sei se vai ficar preso a China, né Mas eu gostei muito da Mi Band 7 Tô gostando muito De verdade, gostando muito da Mi Band 7 Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês É a quantidade de watchfaces São muitas watchfaces, gente Olha isso Vou dar uma passada rápida aqui Passada rápida Muitas e muitas watchfaces Tem mais watchfaces do que a Mi Band 6 Tem mais Tem essa watchface de Marte Que já está instalada aqui na Mi Band Você pode ver aí, ó Marte rodando É quando fica no Always On Fica desse jeito aqui Agora eu vou usar ela durante alguns dias E de repente trago um outro vídeo aqui pra vocês Mas quem estiver na 5, 4 Qualquer uma dessas anteriores Eu recomendo sim o update pra Mi Band 7 E quem estiver na 6 e quiser comprar Quiser fazer o update Recomendo também Olha, gostei muito da Mi Band 7 O link dela é lógico Está aqui na descrição, beleza? Link aqui embaixo E se gostou do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o comentário aí também se você quiser Ativa o sininho E até a próxima Valeu! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri